Tá aí, quais seriam as alternativas para essa reta final que, além de contar com um time tecnicamente ruim, individualmente muito abaixo, agora também contando com, sei lá, três dos principais jogadores titulares fora de combate, ou possivelmente fora de combate, porque a gente está falando aí de jogadores que também podem voltar e jogar, dependendo da minutagem que eles tiverem por suas seleções. Complicada a vida do Bahia, né, Fernando? Complicada, complicada, mas eu acho que a gente tem que enxergar com uma oportunidade, velho, porque, assim, esses jogadores, como você falou muito bem, são atletas que são muito valiosos e que, por muito tempo, o Rogério Cine acabou preterindo esses atletas por conta de uma questão do esquema, né, manter aquele mesmo onze inicial de todos os jogos anteriores e que deu muito certo por uma parte, por um aumento do Campeonato Brasileiro, mas que acabou se esvaindo esse time titular do Bahia, aqueles onze iniciais que todo mundo já sabia de cor, acabou se desmanchando, né, pelas suas próprias incompetências. Mas eu acho que é uma oportunidade principalmente para atletas que já mostraram, quando tiveram minutagem, eles mostraram ser mais incisivos, ter mais postura, principalmente, e também ter mais qualidade, talvez, não sei por conta de uma queda de rendimento não só físico, mas também técnico de muitos atletas, né, que estavam jogando partida após partida. Se a gente viu um Bahia que rodava bastante o elenco, inclusive, disputando o Bavis com o time alternativo no início do ano, na reta final da temporada, no meio do ano para essa reta final, o time realmente foi repetido de forma insistente pelo treinador, e aí, obviamente, que muitos atletas que acabavam entrando e contribuindo por conta, realmente, de uma perspectiva de querer melhorar o seu futebol e, de uma certa forma, propositalmente, buscar uma vaga no time titular, jogadores acabaram, na minha visão, se acomodando, talvez tendo uma queda de rendimento, muito por isso, porque eles não enxergavam a perspectiva de assumir a titularidade do Bahia. Eles poderiam jogar o que fosse, e a sensação que fica, a sensação, a gente não pode afirmar nada, é justamente que esses atletas nunca iriam ter essa oportunidade no time titular. A gente viu isso com algumas partidas do próprio Gilberto, apesar de que o Arias, por muito tempo, foi um grande jogador, mas que também teve uma queda, principalmente depois que ele retornou da seleção colombiana. A gente viu o Lúcio Rodrigues, o próprio Ademir, enfim, muitos jogadores que acabaram pedindo passagem e não sendo aproveitados, da melhor forma, pelo próprio Rogério Senna. A gente está vendo aí, inclusive, o próprio Santiago Ares, um jogador que eu defendo bastante, um jogador que eu gosto muito. Você é um fã dele? Também, velho, também sou muito fã, mas que a gente sabe que tem uma peça de reposição que também pode render, que também pode ajudar, pode contribuir. Talvez não no mesmo estilo, eu acho que o Gilberto é um jogador mais construtor, que trabalha um pouco mais por dentro essas jogadas. Não tem tanta incisividade e verticalidade como o Santiago Ares, mas são opções, opções que o time tem no banco de reservas e que são mal aproveitadas pelo seu treinador. Então, eu acho que mesmo que de uma forma culposa, é a oportunidade desses atletas se firmarem na titularidade do Bahia, não só o Gilberto, mas o próprio Azevedo também, enfim. Ademir e Lúcio entraram depois de muito tempo pedindo passagem no time titular. Então, eu acredito que quanto mais a gente vê mudanças nesse time, talvez essa oxigenação fique melhor e mais tranquila para o Bahia poder trabalhar e para esses atletas também tentarem assumir a responsabilidade. E aí, com essa inserção de novos jogadores, essa questão anímica até melhore, né? Porque talvez atletas individualmente fazendo grandes jogos podem animar o restante do time, podem contagiar o restante do elenco, os 11 titulares do Rogério Ceni. E aí o Bahia pode também fazer boas partidas com essas mudanças. Mas, de uma certa forma também, a gente não pode deixar de dizer que são perdas realmente que acabam, de uma certa forma, sendo sentidas pelo treinador. Mas que eu acredito que o Bahia, mesmo com um elenco bem curto, tem opções alternativas para poder tentar melhorar o seu futebol, principalmente dentro da Fonte Nova e para essa partida contra o Palmeiras, que é um jogo muito importante. Palmeiras que também virá com alguns desfocos. A gente pode ir comentando aí ao decorrer dessa live. É isso. E, Gabriel, a gente está falando aí de Arias, mas é também um cara que, pô, eu acho que todo jogador chega no seu limite, né? Talvez o Arias tenha chegado no seu limite, sobretudo psicológico, né? A gente observa que é um cara, ele é bastante expressivo nas suas partidas, né? Assim como alguns outros, né? Talvez é o que eu mais me identifico ali, porque é o que eu mais fico próximo ali do setor. E dá para perceber que ele, o tempo todo, se indigna e tal. Ele cometeu até uma falha, né? No último jogo ali, numa cobrança de lateral, mas não é de característica dele errar esse tipo de coisa, né? Muito pelo contrário. Até na partida contra o Juventude, ele estava dando conta ali, da lateral direita do Bahia. Estava combatendo o Gilberto, combatendo no substituto que entrou no lugar de Gilberto. Enfim, ele estava conseguindo dar conta do recado ali. Um jogador extremamente experiente, capaz. E o sistema defensivo passa muito pelos pés de áreas. Que, inclusive, jogou praticamente como terceiro zagueiro, né? O próprio Rogério Senna, depois, acabou deixando entender de que o planejamento para o Bahia era esse, né? Já que estava com um time um pouco mais leve, provavelmente também precisaria de um cara que pudesse segurar mais a onda, né? Juba, por exemplo, não aproveitou essa ocasião, essa oportunidade. Nas oportunidades em que ele teve de bater no gol, não bateu no gol. Quando ele precisava tocar, ele chutou. Enfim, trocou todas as bolas, né? Literalmente, lá ele, no jogo. Mas perdeu uma oportunidade aí também de poder mostrar que ele tem valor atacando, né? Já nos últimos dois jogos, nos últimos dois, três jogos, o Juba tem assumido uma característica diferente, até mais parecida do que ele tinha quando jogou pelo esporte, inclusive pelo qual ele foi contratado para o Bahia, mas acabou não aproveitando essas circunstâncias, né? Inclusive, poderia ter feito o gol se Everton não tivesse feito aquela intervenção ali no meio, né? Num passe de lúteo, ele acabou fazendo aquela intervenção. Eu acho que aquela bola, ela é direto para o pé de Juba, ia cair no pé esquerdo e ali, eu quero acreditar de que ele teria competência para chutar. Mas baixas que deixam o torcedor do Bahia bastante ressabiado, né? Sobretudo porque dois desses aí, por exemplo, teriam substitutos pelo menos da posição. Na zaga também. Mas David Duarte não passou a segurança suficiente para poder ser titular, junto com o Gabriel Xavier, né? Com certeza. Assim, eu sou um suspeito um pouco para falar de Ares, porque eu sou realmente muito fã dele, fiquei muito feliz quando ele veio. Mas não pode deixar de pontuar o porquê que ele está fora, né? Ele está sendo punido aí, diga-se de passagem, com a punição mínima possível de quatro jogos, se não me engano, o artigo 256 do CJD. É a punição mínima possível que o staff provavelmente vai tentar ainda um recurso, mas assim, uma expulsão completamente infantil, irresponsável, inadmissível, mas que distorce completamente do que a gente conhece do Ares. Porque se uma das poucas coisas boas que a gente salva dessa temporada frustrante, o excelente desempenho de Ares e Everton Ribeiro ali para aquele lado que você fica mais próximo. Como os dois são completamente combativos, ativos, tiveram um entrosamento bom em boa parte da temporada, Ares extremamente voluntarioso, e o torcedor até reclamou muito do desempenho e da postura dele de Juba, do último jogo, distorcendo completamente da postura do restante da temporada. E eu só posso imaginar que isso, mais uma vez, a decisão errada, o dedo errado do técnico, né? E travou ele, impediu progressão, mas eu acredito com a justificativa de que estamos com uma dupla de ataque nova que não tem uma composição boa, no caso, o Lúcio e o Ademir, ele deu uma travada aqui pelo lado direito para assaltar Juba pelo lado esquerdo, mas infelizmente Juba não aproveitou e o futebol de Ares ficou prejudicado. Mas eu sou muito, muito, muito fã de Ares, e ele e Everton Ribeiro, para mim, são os que estavam dessa temporada frustrante. E menção honrosa, a seleção da Copa do Brasil, né? Que o Data Foot soltou hoje, e a Ares figura aí o único atleta do Bahia na seleção da Copa do Brasil. Ares titulada essa seleção aí da Copa do Brasil, em sua boa parte, composta por atletas de Atlético Mineiro e Flamengo, e a Ares é nosso representante ali. Vai ser uma falta muito grande, eu espero que o jurídico aí consiga reverter isso, mas se confirmar esses quatro jogos, vai fazer muita falta. Mas eu espero que essa falta seja suprida com muita vontade, porque Gilberto, ele é muito profissional, muito profissional, perdeu a titularidade e se manteve trabalhando muito forte, e quando foi requisitado, quando o Ares estava na seleção, se apresentou bem, eu acredito que ele vai suprir bem, apesar de Ares sempre fazer muita falta. A grande dúvida fica com a zaga, porque a disparidade entre Canives e Xavier em relação aos teoricamente diretos, com o Este e David Duarte, a disparidade é enorme, a distância em qualidade, em desempenho é abissal, é enorme. Mas eu espero que quem recebeu a oportunidade agarre da melhor forma possível e performe da melhor forma. Eu acho, como eu já disse, não estou muito animado por conta das péssimas escolhas e pela postura realmente deplorável do comando na pessoa do seu Rogério Ceni, mas para números positivos, eu quero trazer que dos últimos sete jogos de Bahia e Palmeiras dentro da Fonte Nova, dentro de casa, são um triunfo, um triunfo, cinco empates e uma derrota. A última vez que o Palmeiras ganhou a equipe foi em 2017. Então, assim, é um retrospecto teoricamente positivo, haja vista o que o Palmeiras fez nos últimos quatro, cinco anos aí. Então, se apegar pelo menos a esse número, a esse tabibis aí que o Palmeiras tem aqui de não ganhar aqui em nossa casa desde 2017, esperar da melhor forma possível aí, um meio a zero, buscar esse triunfo e com fé em Deus afastar essa maré aí de azar e a gente mudar que esses últimos cinco jogos sejam diferentes.